Acabou o rodízio no Criciúma. É para o técnico Paulo Comélio, time base para enfrentar o restante do campeonato catarinense, tem que ficar definido. Nós vamos por uma equipe, procurando já o ideal da equipe, logicamente que às vezes, em relação ao rendimento de cada jogador, pode ser que tenha uma mudança, mas a prioridade é começar a dar um esboço da equipe que vai participar desse restante de primeiro turno e o segundo turno. Aí a briga entre os jogadores vai ficando acirrada. O treino fica mais forte, mais intenso, mas o pessoal tem que manter a calma para não acabar se machucando, não é não, Márcio Corrêa? Porque nós no Criciúma não podemos nos dar o luxo de perdermos atletas, criando um risco aqui de aumentarmos as cargas de trabalho. Não, nós temos que trabalhar de acordo com o que a fisiologia nos pede. Pois é, e no departamento médico, quem deu entrada recentemente foi o Swellington, dando a vaga na lateral direita para Diego Renan. Na zaga, Everton Páscoa se machucou e, para o setor dele, a chamada briga sadia entre os reservas continua. E o professor acha isso positivo? Eu acho que tem que existir a nível Série B, a nível Série A. Como nós temos o Diego Renan e o Swellington na direita, o Gilson e o Marlon na esquerda. Na zaga nós temos aí o Everton Páscoa que machucou, mas eram tanto com o Fábio como com o Matheus. Então eu acho que o meio campo é uma briga sadia, onde todos estão procurando ter o espaço.